Olá, pessoal, tudo bem? André Bono no Blog de Valor e mais um vídeo no meu canal sobre finanças e investimentos para você. Antes de começar o vídeo de hoje, quero lembrar você de se inscrever aqui no canal e também marcar o sininho que tem aqui embaixo para receber as notificações para cada novo vídeo que for publicado, beleza? Então, isso é uma forma de você dizer que gosta do canal e aí eu vou continuar produzindo os conteúdos para vocês, relatando as minhas experiências reais no mercado financeiro e essas informações espero que sejam úteis para você. Então, isso é importante para o crescimento do próprio canal e para a gente continuar publicando. Bom, no vídeo de hoje, que é bem curtinho, inclusive, é um dos mais curtos que eu já fiz, se eu não viajar demais a maionese aqui na hora de falar para você, eu vou falar sobre o pagamento de dividendos para investidores que possuem ações. Muitos investidores possuem a seguinte dúvida. André, como saber quando determinada empresa me paga o dividendo? É mensalmente? É trimestralmente? É semestralmente? É anualmente? Como é que funciona isso na prática, né? As pessoas têm essa dúvida. Então, vamos lá. Primeiro, não existe uma data padrão que as empresas pagam dividendos. Cada empresa possui sua dinâmica, suas necessidades de caixa, fluxo financeiro, etc. Então, a decisão do calendário de pagamento dos dividendos de cada empresa é definido por cada uma, isoladamente, por cada uma delas por meio das próprias assembleias de acionistas são feitas. Portanto, como eu falei, cada empresa tem seu cronograma de pagamento de dividendos específico. Então, não existe agenda que todo mundo tem que fazer em data nenhuma, tá? Cada uma vai definir a sua. E aí, para te ajudar nisso aí, eu vou deixar aqui um site que facilita na busca por essa informação, que é o site dividendobr.com. Aí eu vou colocar uma figura aqui, aí apareceu a figura, tá? Então, quando você entra nesse site, no lado esquerdo, há uma caixa onde o investidor pode digitar o código da ação que deseja consultar e você vai ver toda a programação daquela empresa. Dá uma olhadinha só aqui, nessa tela, a informação de YouTube 4, por exemplo. Então, aqui na lateral, né? Você pode ver na figura, você tem as informações. Então, você também pode, na página principal, vamos voltar lá na página principal, ver o calendário do mês. Olha essa figura que informa o calendário do mês de março de 2017, por exemplo. Então, tá vendo aí? Beleza. Então, aí você tá vendo várias empresas com as datas de pagamento e você pode ir avançando para os meses aí e olhar as que até já tiverem cronograma de pagamento futuro. Então, esse site te dá uma noção do calendário e você pode pesquisar pelas ações que você possui ou que, por algum motivo, você tem interesse em saber. Lembrando que esse site, eu não conheço o dono do site, tá? Mas eu consulto o site. Ele captura as informações divulgadas pelas empresas apenas no intuito de facilitar o processo de consulta para as pessoas. Inclusive, é até importante entender que algumas empresas podem informar num dia que a ação ficou ex-dividendos e já, tipo assim, no dia anterior, né? Pode ser uma informação muito rápida. Então, apesar do calendário desse site, as empresas têm autonomia para tomar esse tipo de decisão e o site não tem responsabilidade sobre isso, claro. Então, ele vai colocar as informações disponíveis, né? Ele faz isso, mas é mais uma ferramenta de consulta. Não é um... E tá aqui, você não pode entender como o site sendo responsável plenamente porque isso é a decisão soberana de cada empresa, beleza? Então, esse site aí pode te ajudar aí a ver como é que os dividendos são pagos, das empresas e tal e ver o calendário, se isso for do seu interesse. Então, é assim que eu faço para dar uma olhadinha na previsão de pagamento e tudo mais. Então, essa era a dica de hoje. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, marcar o sininho para receber as notificações de novos vídeos e entrar no blogvalor.com.br para cadastrar o seu e-mail para que eu possa mandar e-mail diretamente para você com orientações de investimento, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.